Música 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 Eu me confio, eu não te esperava me lembro Que eu não sei mais adoro Quero ver a ver aOOOO Fui só um futuro, eu não sei já namorado Eu não sei que... Eu não sei que... Eu não sei que... Eu não sei que o tempo mais des arode Eu não sei que o tempo... Éfile de campeão, ligar e de carne de vent Eu sou toujours em paz, a minha vida é a doido de mim E eu soupe a cherché É tudo nos sorrows, mas o que não me lembra Não é o que eu não me lembra, mas o que eu não me lembra Mas o que eu sou eu, eu não me lembra Então eu sou, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA